Grande! Fala Guilherme! Hoje foi um jogão de bola, hein Guilherme? Foi bom, o jogo foi bom. O time azul escapou de perder hoje, hein Guilherme? Não, o jogo foi bom. No último minuto, hein Guilherme? Não, é verdade. Foi um jogão, hein? Zé, fora de brincadeira. Foi um jogão hoje. Eu tô rofo de tanto gritar. É técnico do azul! Isso faz parte do futebol. Vai branco! Essas são coisas gostosas, que eu sempre falo. Fantástico, um jogasse hoje Guilherme. Coisa bacana. 3x3, ó. Foi bom, deixa eu ver o tic tac aqui. Espera aí. Fala, Ângelo! Eu pensei que hoje nós tínhamos um técnico à altura. Mas você ficou lá... Ih, puto, eu tô até roco. Você tá roco? Tô roco, de tanto gritar. Bom, ainda bem que nós empatamos. Sim. Acho que foi por boa causa. Sim. De tanto você falar. Foi legal pra caramba, foi bom. Parabéns ao técnico. Parabéns pra nós. Isso daí é o futebol das quintas. Coisa boa. Tem um cara aí que subiu, queria falar com ele, mas ele... Espera aí, calma aí. Não vai...